Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês a nova classe de BP50 com um novo kit de conversão que transforma ela em uma das melhores subs aí do Warzone e não é à toa não só tem um dano extremamente alto principalmente na região do pescoço, fora também a sua mobilidade insana sendo muito boa de se utilizar principalmente a curtas distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheces a classe que tá muito, muito forte Começando então com a boca, a gente vai estar utilizando o freio Casus pra poder auxiliar principalmente no controle de recuo horizontal fora também o recuo visual, mas principalmente o recuo horizontal já que o kit dela vai piorar bastante o recuo horizontal em contrapartida vai melhorar bastante o vertical, então essa boca tem que ser obrigatória pra ela ter a precisão até ali seus 14, 15 metros. Então aqui na boca o freio Casus Já na munição a gente vai estar utilizando a munição de alta granularidade pra poder maximizar o alcance de dano e a velocidade de projéteis, mas principalmente o alcance de dano que vocês estão reparando que o dano efetivo dela é 14 metros então ela vai ser realmente efetiva até os 14, acima disso vocês vão sentir que ela vai dar um pouco de hit marker então é uma arma que com certeza é muito poderosa, mais forte até mesmo que as subs, obviamente se você acertar ali no pescoço mas até os 14 metros, acima disso realmente ela perde bastante alcance, então se atentem a isso, beleza? então por isso que essa munição acaba sendo muito importante pra ela, pra trazer um pouco mais de versatilidade a médias distâncias então aqui na munição, a munição de alta granularidade e no kit, obviamente não pode faltar o kit Jack Revenge pra poder transformar a nossa BP50 numa sub ele vai diminuir bastante o dano e o alcance, mas em contrapartida vai aumentar a cadência então ele vai valer a pena essa troca, principalmente a gunfights a curtas distâncias que como eu disse, ela consegue ser mais forte até mesmo do que as subs obviamente na região do pescoço, né? Se você acerta ali no peito, na cabeça, é a mesma coisa que a HR-M9 só que em contrapartida ela tem menos alcance, mas obviamente quando você acerta ali no pescoço aí sim, o dano dela é extremamente alto, é doido, né? No pescoço dá mais dano do que na cabeça mas enfim, cara, fora também a mobilidade dela que aumenta drasticamente, cara parece que você tá voando aí no mapa com ela, é como se você tivesse aquele no modo na brisa quando você pega a verdinha ali, cara, você sai correndo muito rápido então isso é um ponto fortíssimo desse kit aqui fora também que esse kit, como eu disse, libera através do desafio semanal da semana 4, né? então é só você abrir caixas lá nos dias que estão recomendo que você faça isso no saque, que é bem mais rápido que você consegue liberar ela numa boa, beleza? então aqui no kit, o Kit Jack Revenge e no cabo a gente vai estar utilizando a fita aderente TRST4 pra poder maximizar o controle de recuo dela vocês vão reparar que o recuo dela é um pouco chato então tanto a boca quanto principalmente esse cabo vai auxiliar bastante principalmente a Gunfighter até os seus 15, 16 metros que como eu disse, não apele muito, não vai muito longe com ela porque ela não tem um alcance muito bom foque ali no máximo até 15, 16 metros que é onde ela entrega um dano muito bom e esse cabo vai auxiliar bastante nessas metragens então aqui no cabo, o fita aderente TRST4 e por último, mas não menos importante, o laser que a gente vai estar utilizando o Kimura Hill 33 com laser pra poder maximizar a velocidade mira e principalmente a velocidade corrida pra disparo pra ficar extremamente competitiva com as subs então ela vai ficar muito boa de se utilizar a curtas distâncias eu prefiro utilizar a mira de ferro dela utilizando esse laser mas obviamente caso você não curta a mira de ferro dela você pode optar ali por trocar a munição no lugar da lente ela não vai ficar tão versátil, ela vai ficar ali no máximo até seus 12, 13 metros boa já que a munição ela consegue aumentar uns 3 metros aí mas obviamente vai depender muito, caso realmente você não consiga utilizar a mira de ferro dela você pode trocar pela munição, beleza? mas eu recomendo bastante você utilizar a mira de ferro porque cara, ela fica excelente nesse setup aqui, beleza? então aqui no laser, o Kimura Hill 33 com laser como eu disse, a BP50 atualmente tá extremamente letal com esse kit entrou no meta das subs aí do dia pra noite mas a curtas distâncias, tá? tem que salientar isso até ali seus 14, 15, vai 16 metros ela consegue ter um dano bem superior a subs obviamente se você mirar ali no pescoço no pescoço ele dá mais dano do que na cabeça então foque ali no pescoço que ele dá um dano absurdo mas como eu disse, até ali seus 15, 16 metros porque acima disso ela não tem muito alcance infelizmente isso é um grande problema dela a HR-M9 acaba sendo um pouco mais versátil por conta disso mas mesmo assim não deixa essa arma ruim, cara ela realmente é extremamente letal tem bastante munição e o que destaca mais pra mim ela é a sua mobilidade, cara é uma arma que você fica extremamente rápido parece que você pegou aquela balinha verde do modo na brisa porque realmente você fica extremamente rápido com ela e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês então espero que vocês curtam o vídeo espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que realmente tá valendo muito a pena então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone fora também assistir filmes e séries resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios sem pagar nada então cara, se inscreve aí na Amazon Prime teste grátis por 30 dias clique aqui na descrição e no comentário fixado ou no comentário fixado pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias obviamente pra você iniciar esse teste você vai precisar de um cartão de crédito mas não se preocupe isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente tanto aí a Netflix como a HBO Max a Disney Plus então isso é padrão não se preocupe e você não vai ser cobrado em nada você pode cancelar assinatura a qualquer momento e resgatar tudo cara não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone mas também conteúdo de outros jogos como Valorant, League of Legends Apex fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos resgatar vários jogos lá na Epic Games também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000 então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí então cara aproveite 30 dias grátis cara não vai custar nada você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e tudo quando você cancelar vai continuar com você não se preocupe então cara clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin cara todo mês tem skin nova aí no Warzone fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira que vai ser bem bacana fechou? então é isso espero que vocês tenham curtido aí essa dica não se esqueçam mais uma vez clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime fechou? então é isso bora continuar aí com a gameplay de hoje o resto desse esquadrão no mapa tinha uns caras que ia pular ali não tinha não soldado inimigo chegado esse sniper é muito lento esvela e lenta beleza me intriguei a posição atua sim sim com kit é mas igual eu falei é munição de fuzil então utilize com uma sniper e utilize ela de perto e mire no pescoço que é onde ela consegue ser melhor do que a sub então assim não é né sei lá eu acho que não é uma arma de se usar nem ranqueada sabe mas não é ruim também é boa é porque a BP50 igual eu falei a BP50 padrão é muito forte então logicamente que o kit dela seria muito forte também o diferencial do kit dela é a mobilidade principalmente a mobilidade não é nem tanto dano não é a mobilidade mesmo porque o dano igual eu falei se você não acertar no pescoço não vai mudar tanto em comparação a sub mas a mobilidade que é a parada nossa essa sniper horrorosa eu juro eu crio essa sniper aqui tá de parabóis coisa horrorosa bicho baixa confirmada já achei o resto dele ai ela eu queria ela tá muito bom sem plástico essa questão não é costume velho meu Deus quanto o cara para que dentro aqui cadê a munição cadê a munição cadê a munição risadinha risadinha de ladrão cara deu lhe dá risadinha de ladrão ai não dá deixa eu pegar a posição que é melhor fica de position pula pula nossa acho que ele ia dar um andadinho poxa eu achei que ele ia dar um andadinho calma aí cara calma calma moleque calma alvos da caçada identificados acaba com eles cara ele tá tem uma teta nem posquei esse kit é suporte sniper? cara vale mais a pena usar suporte sniper porque você não vai querer usar duas armas para perto sabe posso cortar na parte de baixo? ó não é disso não é disso Morri muito, morri muito Para, para, meu Deus, deixa eu respirar, cara Pelo amor de Deus Deixa eu respirar Meu Deus, cara Deixa eu respirar, pelo amor de Deus Olha o New aqui, beleza, mano? Suave Johnson Deixa eu respirar, bicho Aí não errei, mano, feio Poxa vida Triste Aqueles caras ali, um cara que está ali embaixo Tem três caras aqui embaixo, na verdade Tem que mirar no pescoço, tem que mirar no pescoço Morri Morri muito E o pai E o pai Sorte que a arma é rápida Sorte que a arma é muito rápida Se não fosse a mobilidade dela aqui, nós estávamos na roça já O que é isso que não serve, tuve? Meu, é eu e esses quatro, cara Agora é aí, mais dois, cara E o que é isso que eu estou a fazer? E o que é isso que eu estou a fazer? É isso que eu estou a fazer? Eu e mais um cara Peraí, esse cara tá aqui Poxa vida, sério que vai voltar É cara, realmente A BP50 Ela é muito competitiva Mas você tem que acertar no pescoço Se você não acertar no pescoço Você não vai trazer o dano dela à tona Ela é meta Ela consegue ser mais forte com as subs Mas você tem que acertar no pescoço E até 14 metros Se você acertar, você for com o cara precisa Acertar bastante isso no peito, tiro no pescoço Ruxar bem, ela consegue ser muito boa Melhor do que SMGs, por exemplo Só que tem um porém Você não vai querer usar ela com outro fuzil Porque senão vai acabar a bala muito rápido Então se querer utilizar ela, utiliza com sniper Não recomendo na ranqueada Porque ranqueada, sniper não vale a pena Então ela é meta É meta Mas você tem que jogar com uma sniper Se for jogar com primária Vai acabar a bala muito rápido E é isso É só um adendo aí Mas ela é meta Ela consegue ganhar das subs Igual eu falei Até 14 metros E principalmente se você acertar, tiro no pescoço Que é onde ela dá mais dano Dá mais dano no pescoço do que na cabeça E aí